O vídeo de hoje é sobre a maior pin-up de todos os tempos, chamava-se Backpage. Foi a linda modelo que popularizou o sadomasoquismo nos anos 50. Na comunidade eu sou conhecido como Senhor Verdugo, e logo após a vinheta falarei com você sobre essa fantástica personalidade. Mas antes, eu quero fazer um pedido a você. Inscreva-se no canal. Só dessa forma você estará me ajudando e também ajudará as pessoas que buscam pelo tema BDSM. Se você tiver perguntas, sugestões, deixe a sua mensagem. E mais tarde eu responderei a todas elas. Ative o sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. E se você gostar do vídeo, dê um. E agora chega a enrolação e depois da vinheta vamos direto ao assunto. Backpage foi responsável pela popularização do fetiche e do sadomasoquismo na época mais repressora da sociedade americana. Mas antes de falar de Backpage, que foi a mais gloriosa pin-up que o mundo conheceu... Senhoras e senhores, aqui está ela agora. Vamos nos reunirá-se e nos reunirá-se com essa maravilhosa e sultry sirena do Sul-Land, sua amadora, Bettee Hay. Vamos entender o que significa pin-up. Pin-up significa pendurar, em inglês, e relaciona-se à Segunda Guerra Mundial, quando os soldados criaram o hábito de decorar os alojamentos com pôsteres de mulheres bonitas e sensuais. Então, pin-up passou a se referir a uma modelo libertina, erótica, cujas imagens picantes, que eram produzidas em grande escala, desempenharam um forte chamariz na cultura pop. Backpage consagrou o que se reconhece até hoje como estética pin-up, com fotos de biquíni e aquela carinha sedutora. Basta dizer que Hugh Hefner, o criador da revista Playboy, era seu fã. É muito difícil encontrar um paralelo para ela. Eu, eu, essa combinação de fã e fã, e tudo está no contexto de inocência. O que é impressionante sobre ela é como influencia a cultura pop, de filmes, de música, de fã, é impressionante. Foi em janeiro de 55 que Betty Page chegou ao topo da carreira quando pousou para a Playboy e se transformou em uma celebridade. Agora vamos conhecer um pouquinho da história de Betty Page. Betty May Page. Nasceu em 22 de abril de 1923 em Nashville, no Tennessee. e era a irmã mais velha de seis filhos. Infelizmente, o ciclo familiar em que ela nasceu estava longe de ser perfeito. Betty e sua família eram extremamente pobres. Sua mãe nunca quis ter filhas, somente meninos. Já o seu pai era um mulherengo que abusava sexualmente das filhas e isso fez com que sua mãe o abandonasse. Indo embora com seus seis filhos, a mãe de Betty era alfabeta e não tinha condições de cuidar das crianças. Então Betty, naquela altura, com 11 anos, juntamente com as irmãs, foram parar num orfanato protestante. Mesmo com a infância traumatizante, Betty encontrou nos estudos uma válvula de escravo. Ela tornou-se a segunda melhor aluna da escola e ganhou uma bolsa de estudos de 100 dólares numa faculdade de professora. Betty aprendeu a posar imitando as fotos das estrelas de cinema que ela via nas revistas e nos jornais. Betty também aprendeu a costurar. E esse talento seria uma parte importante do seu futuro, porque essa habilidade se mostrou útil anos depois quando Betty passou a criar seus próprios biquínis e fantasias. Foi em fevereiro de 1943 que Betty casou-se às pressas com seu namorado, Billy Neal, que ela conhecia da infância, e fora convocado para a guerra. Betty queria se tornar atriz. Então ela se formou na faculdade com o diploma de bacharel em artes, em 1944, e mudou-se para Nova York para tentar carreira. Isso ele estava na guerra, o marido, né? De volta aos Estados Unidos, Billy, o marido, voltou mudado. Em novembro de 1947, Betty pediu o divórcio de Billy e mudou-se para Nova York, que arrumou um emprego como secretário. Ela tinha cabelos negros, cheios, ondulados. E porque esse foi o penteado que se tornou popular naquela época. Justamente por causa da guerra, né? As mulheres já trabalhavam nas fábricas e para evitar que os filhos ficassem presos nas máquinas, elas enrolavam mechas por mechas em rolinhos. Quando elas iam embora, soltavam os rolinhos e os cabelos ficavam com aquele volume cacheado. Logo, esse penteado, que virou um padrão, se popularizou e passou a ser usado por mulheres de todas as classes sociais. E por que a franjinha cortava em formato de U acima das sobrancelhas? Quando se mudou para Nova York, em 1950, Betty fazia uma caminhada pela praia quando conheceu um policial chamado Jerry Tabbs e gostava de fotografar. O velho tinha um estúdio e a convidou para tirar umas fotos de graça para fazer o seu portfólio. Ele percebeu que ela tinha uma testa grande e sugeriu que ela usasse uma franja para disfarçar, para cobrir a testa alta. Ela ficou para casa, cortou o cabelo, deixou a franja, que acabou por se tornar o visual mais icônico da história. Betty Page tinha um sorriso incomparável, era muito mais do que o marido da Pinapa, mas simplesmente foi a melhor. Betty começou a carreira com um modelo em clubes de fotografia, isso aos 27 anos de idade, mas todos acreditavam que ela tinha somente 22. Era bonitinha, safada, tímida, ousada, simples, exótica. Betty brilhava como um carisma nunca visto antes na indústria da moda. E o D, naquela época, era uma coisa muito rara. Sem adereços elaborados, fantasias ou cenários, Betty produziu algumas das fotos mais bonitas que enfeitaram centenas de capas de revista. Betty gostava de costurar, e fazia os próprios biquinis e lingeries. A pele levemente bronzeada, os olhos lindos azuis e a franja eram a sua marca registrada. Betty Page rapidamente se tornou um nome conhecido, uma sensação underground. Em 51, novas imagens impactantes começaram a aparecer nas revistas masculinas conhecidas. Betty Page tinha as formas perfeitas para os quadros da época. Entre 51 e 57, Betty posaria inúmeras vezes para incultáveis fotógrafos, amadores e profissionais. Era contratada por clubes de fotografia e tirava um final de semana que levava um mês para ganhar trabalhando como secretário. Toupava praticamente tudo na hora de fazer as imagens. Vestia o que lhe pediam para vestir, fazia as poses que pediam para fazer e quase sempre estava sorrindo. Rapidamente, suas fotos começaram a se espalhar pelos Estados Unidos, sendo vendidas clandestinamente em lojas e bancas de jornais. Essa era uma das maneiras que o erotismo, naquela época era visto com pornografia, circulava na época. Ela não tinha o menor constrangimento em posar nua. Muitos fotógrafos a descreviam como uma verdadeira exibicionista. Na era supermoralista dos anos 50, Betty quebrava tabus um atrás do outro. Betty foi uma desbravadora sexual. Ela inocentemente quebrou todas as regras morais sem nem mesmo entender o que estava fazendo. Suas poses de garota pinapo e fotos de sadomasoquismo abriram a caixa de Pandora do sexo para o mundo. Numa época em que o fetichismo era um desses eram temas proibidos na conservadora sociedade americana. A parte de submissão do fetichismo foi responsável por fazer com que seu sucesso se tornasse ainda maior e as suas fotos vendessem como árvore. Essas fotos criaram a reputação de Betty Page como a primeira modelo a popularizar os temas fetichistas de sadomasoquistas. Betty tinha o torso diferente da maioria das outras garotas e a cintura dela era muito pequena. Alguns dos seus trabalhos mais eminentes apareceram nos curtas-metragens em preto e branco do fotógrafo e cineasta Irving Klaue mostrando o page sendo espancada amarrada e dominada. Citado pela própria Betty Page Irving Klaue foi gentil durante as sessões de filmagens e as sessões de fotos e as cordas nunca foram amarradas com muita força. No entanto o conteúdo não era tão explícito quanto parece. Klaue foi o único fotógrafo que Betty Page fez bondade. Embora os temas possam parecer tocantes nunca houve sete explícito. Isso se aplica a todo o trabalho de Betty Page. Apesar de não serem ilegais as imagens de Betty amarrada à cadeira com as mãos atadas amordaçada trajando sapatos de salto alto lingerie meias pretas sete oitavos elas passaram a incomodar profundamente os puritanos norte-americanos. Tanto Betty quanto aqueles que comercializaram suas fotos começaram a ser violentamente perseguidos. Após o auge do sadomasoquismo do fetiche Betty teve aulas de atuação valendo seu papel num filme burlesco de 53 foi a única vez que a voz de Betty foi capturada no filme. Ela apresentava danças e vinhetas exóticas acompanhadas por um toque de humor. meu brother sete oitavos e eu dirige e eu worked a 16mm Teaserama é um completo novo burlesque filmado em beautiful new eastman color. Teaserama features a world's most beautiful exotic girls. Tempest Storm é a girl com a 40 plus bust que goes 3D to better. So big we had to use widescreen to film Teaserama. Betty Page the nation's top pin-up queen. There's sexy seconds to every minute in Teaserama. In one of them starring Tempest Storm I played her maid and I also introduced the axe wearing my bikinis and other costumes. and then I did a little dance number and it was a nothing tap dance I made up within a half an hour before the movie was to be shot. There's no sex in those movies that we shot. It was just fun. Irving Claw would pay me $150 every time I did one of these movies and I would take the money and go to visit my mother in Pittsburgh all my brothers in Nashville No ano de 1954 Betty Page é modelo pin-up top de Nova York As famosas fotos da Jungle Betty são divulgadas mostrando a destemida page vestida com suas próprias roupas feitas à mão posgando com dois boepardos adultos. Foi graças a um fotógrafo, Bunny Agri, Betty Page fechou um contrato com a famosa revista masculina Playboy. Agri enviou várias fotos para o fundador, Vilge Heffner escolheu uma foto de Page sentada nua, com chapéu de natal, decorando uma árvore e piscando alegremente para a câmera. Betty sempre teve muito orgulho do seu trabalho. E é bastante óbvio que a rainha burlesca do século 21, dita Bultise, é um produto atual de Betty Page, canalizando ambos os temas do burlesco e do fetiche, mas sem aquele espírito alegre e inocente que era a característica da Betty. Em seus últimos anos, após um único encontro com dita, Betty rotulou-a de atraente, mas apenas uma imitação de Betty Page. Betty Page chegou ao pico da popularidade em sua profissão e desapareceu. Um dos motivos foi por causa de um comitê instaurado no cenário americano que investigava a pornografia e acusou Betty de ter contribuído para a delinquência infantil. Isso porque um rapaz de 17 anos se suicidou enquanto olhava para uma de suas fotos, em que ela estava amarrada. Mas a rota d'água foi uma sessão de fotos em que fizeram ela beber um conhaque de amor. Betty nunca havia ficado bêbada antes. Foi a primeira vez que tiraram fotos dela nua com as pernas abertas. Ela ficou decepcionada depois disso e foi embora de Nova York. Além disso, ela foi acometida por esquizofrenia, divórcios e inseguranças sobre a sua figura outrora perfeita. Hilke Hattner, o dono da Playboy, só foi conhecer Betty quando ela tinha 70 anos. Ele fez uma festa em sua homenagem à famosa mansão da Playboy, que foi uma das pessoas que mais a ajudaram no fim da vida. E ele me convidou para a dinner em sua casa. O mosto lindo casa que eu tenha vivido em minha vida. Parece um grande castelo em Beverly Hills. Então, normalmente, no Playboy, todo mundo tem cameras. Tudo está sendo gravado. Mas este noite, porque o Betty era tão privado, tão discreta, não tem cameras. Eu like Mr. Heffner. Ele era um muito bom, down-to-o-os, e ele greeted us, Dave Stevens, e eu, em seus pajamas, um smoking jacket e esse purple satin pajama. E Heff had arranged for the loan of a 35mm print of the Rocketeer, which was Dave Stevens' creation, uh, from Disney, and Betty had never seen the film. She wanted to see this film that was an homage to her, inspired by her. You're a sweet little headache, but you are lots of fun. When she resurfaced here in California, she was not being properly represented by anybody, and a lot of people were exploiting her and taking advantage of her. And I was able to put her in the hands of, uh, more appropriate business people, legal people, so that she had the right kind of representation, and somebody to look after and take care of her. Uh, and we've been very close ever since. And I had a call from Mr. Heffner, who asked me if I would help out a friend of his, and tried to see that anything that was done with Betty's name and likeness ultimately had her approval on it, and, of course, she would receive some type of compensation for it. I made more money in recent years than I ever made during the seven years I was modeling back in the 50s. Betty was able to enjoy life more, uh, because of what she could do in the latter part of her life. She died for 85 years, in Los Angeles, in 2008. She died for 85 years, in Los Angeles. She died for 85 years, in Leifamy, and, of course, she died for that. In Los Angeles, she died for 95 career stages, she died well upon her проблемы, and she of. So, O Backpage deixou um importante e legal. Ela era sexy, sensual, mas havia um ar de inocência que não existe no século XXI, algo que talvez tenha se tornado inatingível. Sua carreira continuará a inspirar as indústrias da moda, fotografia, modelagem e arte em todo o mundo. Cipé era uma mulher muito avançada em seu tempo, porque a imagem que ela dá é uma imagem muito moderna, de uma mulher liberada. Sua maquilha, sua coiffura, a maneira como ela se mova, e isso é muito contemporâneo, mas poderia ser agora. Porque ela tinha uma verdade liberta em ela. Ela influenciou Thierry Mugler, As-Dina Laya, Gauthier. Eu acho que ela fez isso com humor, e eu sempre trabalho com minha design e lingerie com humor. Eu acho que tem que ser sexy, mas tem que ter uma pequena parte de humor. Batey Page pode ser um exemplo para a mulher, para ser bonita, divertida, sexy e, por que não, inteligente? Lisa, we got another postcard from your father. Wish you were her. How many of these is going to send me? Permanecerá um símbolo da inovação e beleza dos anos 50. The suggestion back then that sex was simply a natural and normal part of life was very revolutionary and helped to change the values of our time. I think that in that context, Batey Page is truly iconic. If you think the images are wonderful, you have no idea. She's a wonderful human being. I never thought of myself as anything special or important. I was just doing my job and enjoyed every bit of it. And I'm so thankful that you like my pictures and that you care as much as you do about me. And I wish you all the best, every one of you. E se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser informado dos novos vídeos. Se tem alguma dúvida, uma sugestão, alguma pergunta, deixa nos comentários. Mais tarde eu responderei a todos eles, tá? Eu vou ficando por aqui e um forte abraço do Verdugo.